Opa, aí galera, beleza? Então eu trago aqui mais uma jornada 365. Antes de mais nada, curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal e apertem o sininho. E, claro, não deixe de ir lá me ajudar no Padrim e nas minhas redes sociais, beleza? Olha, eu acho legal estar passando por vocês uma coisa chamada, que recentemente passei por um posto de entrevista, né? E sempre me preocupo com uma coisa chamada manter a ordem no local, ou seja, manter as regras e estar de acordo com as propostas. A gente sabe muito bem, né? Cada empresa tem uma cultura, tem um ritmo diferente, tem um ritmo específico, a gente tem que saber respeitar. Quando a gente sabe que a gente não pode quebrar o ritmo, ou seja, ficar lento ou acelerado demais, isso pode prejudicar a empresa. É uma coisa que eu deixo aqui levantado, que são duas coisas, você tem que ter honestidade e, principalmente, responsabilidade. Ser responsável. Porque não adianta você querer aceitar o cargo, ou querer se candidatar ao cargo, se você ainda não tem a devida experiência, ou devida agilidade que pedem. Porque se você fazer a coisa fora do que esperam, fora do padrão, ser um ponto fora da curva, isso pode prejudicar a empresa. Então, você tem que ter esse olhar e essa auto-percepção antes de pegar um cargo que na coisa exige uma velocidade específica, ou uma produção além do seu limite, que isso pode prejudicar, não só a empresa, mas também a sua imagem, a você mesmo. Então, você tem que se preocupar, sempre entregar um trabalho com qualidade, trabalho de digno, e um trabalho com intenção de fazer o melhor. Mas não estragando, não deturupando, ou pior, não desrespeitando a empresa. Isso é fundamental. Quando mais você pensar nisso, mais você vai afetar, poder afetar com qualidade, ou ir afetar com a devida necessidade, a devida demanda que a empresa pede. Fazendo assim, com calma, para as coisas assim acontecerem. Então é isso. Um forte abraço, e até a próxima.